Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva, dicas e receitas chegando para mais um vídeo. Mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui. Então, como que eu tenho que viver esse dia? Com muita alegria, desejo para vocês um ótimo dia. Uma sexta-feira muito maravilhosa e abençoada. E quando vocês chegarem aí para assistir o vídeo à tarde, uma boa tarde. Quando chegar à noite, uma boa noite. Porque eu não sei a hora que vocês vão assistir. Não deu para gravar vídeo esses dias, não deu. Confesso a vocês que não deu. Porque eu estou muito cansada, menina. Vocês não tem noção de tanta coisa que eu faço dentro dessa casa, né? Olha, se eu mostrar para vocês a quantidade de roupa que eu tenho para passar. Vocês, ó, picava a mula. Mas é isso. A hora passa. Agora há pouco, eu me preparando ali, né? Passando um batonzinho para chegar aqui e fazer o vídeo. Já está mandando mensagem. Vai fazer o almoço agora, mãe? Já são 15 para as 10. Eu já tenho que estar correndo no vídeo para fazer o almoço. Mas antes disso, eu vou compartilhar. Porque ele já madrugou no mercado, na padaria, no mercado da carne. E aí eu vou mostrar uma poucas comprinhas que ele comprou. Porque ele está no meu ouvido querendo feijão branco. Aí eu falei, eu só vou fazer feijão branco se tiver salgado para colocar dentro. Porque só o feijão não tem graça nenhuma, né? Então já vai deixando um like, um comentário nesse vídeo. Porque eu apareci aqui. Meninas, olha, é muita coisa. Eu não sei se eu faço isso, que eu faço aquilo. Olha, minha perna doendo muito. Eu fiz exercício na quarta-feira. A pressão estava um pouco alta. Eu fiz menos exercício. Depois ela abaixou. E eu estou me sentindo muito cansada, né? Só consegui fazer o Mara Boneca e gravar o conteúdo lá no terceiro canal. Porque lá eu não gravo todos os dias. Então vamos lá conhecer o outro canal. E quero falar para vocês que eu testei o shampoo. O condicionador. Daquela linha da Elcevio Rosa. O Grosso. Olha o cabelo. Meninas, olha o cabelo. Ivone Alberto, minha querida. Glória Vitória. Olha o cabelo. Fica armado assim. Que vocês gostam dele armado. Ele está assim, olha. Muito bom, meninas. Não sei qual o tipo de cabelo de vocês. Mas o meu cabelo se deu muitíssimo bem. Beleza pura. Então, ó. Comprinha. Pãozinho. O Júnior comprou. Eu comi pãozinho fresquinho. Quentinho. E mais comprinho. Então vamos lá. Pão de forma. Que aqui é a casa do pão de forma, né? Ele comprou dois. Um pra ficar aqui. Outro pra ficar lá embaixo. Porque ele ontem. Já comprou um lá pra baixo. Então tá aqui. Pão de forma. Suco. Mais outro suco. Não repare reparando a minha unha. Que eu vou tirar esse esmalte pra mexer na minha unha. Mas cadê o tempo? Cadê o tempo? Se eu não arrumar um tempo, eu não faço nada em mim. Isso não pode acontecer. Não pode. Nós, mulheres, não podemos descuidar de nos cuidar da beleza. É, porque é nosso cartão de visita. Quase que eu não saio. Mas saiu. Apaga. Pausadamente. Pega essa, Denise. Nós não devemos descuidar de cuidar da pele, do cabelo. De nada. E sair, comprar uma brusinha. Olha a brusinha como é que ficou bonitinha. Ó. Fala sério. Então, mostrei o suco. Outro dia, eu pedi o Júnior pra trazer a cerveja pra mim. Duas cervejinhas. Aí, não tinha. Porque acaba rápido. Ele trouxe hoje duas cervejas para mim. Tá pra gelar. Hoje é sexta-feira. É dia de cerveja. Ah. Cerveja, cerveja, cerveja. Pega essa, meninas. Beijo, Ninha Vicini. Ontem foi o aniversário da Ninha Vicini. Eu desejei feliz aniversário pra ela. Mas, o dia que ela for assistir esse vídeo. Beijo, minha querida. A Ninha daqui do Rio de Janeiro. Eu não me esqueço. Foi a primeira pessoa que eu pedi amizade lá no Facebook. E eu nem sabia mexer nisso. E temos amizade até hoje. Amizade sempre positiva e construtiva. Eu falo pra vocês. Que quando a amizade, ela é verdadeira. Ela não permanece na nossa vida. Beijo, minha querida. A Ninha Vicini. Que Deus abençoe muito a sua vida. Tá? Seu aniversário. Você tenha curtido muito. Tá bom? Um beijo no seu coração. Então tá. Cervejinha. São poucas comprinhas. Tinha queijo também. Mas ele já levou lá pra baixo pra tomar café. Aí eu pedi ele pra comprar um salgado. Pra colocar no feijão, né? Um salgado. Aí eu falei. Ou compra lombro. Ou compra costelinho. Olha. Junho comprou direitinho. Olha. Olha. Pra dar um gosto no feijão branco, né? Ó. E eu pedi ele pra trazer carne seca também. Que dá um gosto. A ponta de agulha. Falei pra ele escolher. Bonitinho. Ele pagou quase 20 reais. Olha. Olha que carne seca bonita. Para o nosso feijão de domingo. Ele vai tá de folga. Né? Aí eu vou fazer o feijão branco, meninas. Hum? Tá vendo? Então é isso que eu vim compartilhar. Um vídeo rápido. Espero que o espaço aí no telefone não acabe. Porque meu telefone já não cabe mais nada. Sabe? Eu tenho que tá eliminando algumas coisas. Já não cabe mais nada. Né? As minhas plantinhas tão lindas. Botando bastante frô lá na varanda. Né? E é isso que eu tenho pra compartilhar com vocês. Mostrar pra vocês como é que tá meu cabelo. Olha. Glória Vitória. Ivone Alberto. Minhas meninas de fora do Brasil que gostam de ver o cabelo da Mara assim. Olha. Cheinho. Deixei aqui pra vocês verem. Olha. O shampoo. Ele é um shampoo que quem tem o cabelo muito fininho ele preenche o cabelo. Quem tá com um pouquinho de cabelo ele preenche. Eu não passei o creme sem enxágue ainda. O creme sem enxágue eu usei outro dia pra testar. Também gostei muito do... Tá? Olha como ele deixa os cachinhos nas pontas. É que eu passei a escova aqui. Então se vocês tem dúvida, compra um pequenininho pra testar. A minha amiga Helena, lá de Volta Redonda, compra tudo que eu falo pra ela. Ela vê o vídeo lá no terceiro canal e ela comprou. Tá apaixonada pelo produtinho que comprou da Boticário. Hidratante. Todos os cremes que a Mara fala. Agora ela falou que vai comprar o shampoo que eu mostrei o meu cabelo ontem que eu lavei. Já preparando o cabelo, né? Pra retoque, né? Pra viajar com o cabelo já retocado. Então tá aqui que eu quero deixar ele mais armadinho assim pra dar volume. Então eu deixo. Se eu não quero volume, eu retiro. Mas olha, tá muito macio. Ó. Tá vendo? Aprovado aquele shampoo que eu compartilhei com vocês. Meninas, tá vendo? É um vídeo rapidinho pra vocês não ficarem sem vídeo aí. Beijo pra todas as minhas maretes. Muito obrigada pelo carinho. Faz a maratona aí no canal da Mara. Ver os vídeos que vocês não viram ainda, meninas. Né? Eu tenho que passar um pouquinho de roupa. Se der pra compartilhar com vocês um pouquinho, compartilhe. Mas ontem eu lavei tapete. Tem coisas que não dá pra compartilhar. Lavei três tapetes daqui. Ainda falta outro pra lavar. E tô naquelas arrumações que não dá pra compartilhar tudo com vocês. E agora eu vou parar e vou fazer o almoço. Aí eu só paro lá pra meio dia. O que que eu faço de meio dia pra tarde? Quase nada. Quando eu vejo, a hora já passou. Aí eu tenho que descer lá pra baixo. Lavar a louça lá embaixo. Lavar a quintal na frente. Estender a luz. Ai, sabe que hora que eu vou almoçar? Três e meia, quatro horas da tarde. Foi a hora que eu almocei ontem. Que eu fui lavar meu cabelo também. Só posso fazer isso depois que o Júnior sai. E ontem eu tava fazendo o lanche dele. E assando o franguinho pra ele almoçar. Pra ele levar na marmita. Aí eu falei, toma, Júnior. Júnior foi daqui a pouco. Júnior, mãe, cadê a marmita? Eu falei, caramba. Olha a minha cabeça. Aí o franguinho ainda tava na EFRAC terminando. Né? Mas naquela coisa de arrumar o lanche dele. Eu arrumei o lanche, dei pra ele. Ele foi. Pensando que era a marmita. Daqui a pouco ele sobe. Mãe, cadê a marmita? Pra vocês verem. Nós mães não temos sucedo, né? Temos a casa pra administrar a limpeza. Planta pra molhar. Terraço pra limpar. E eu não dou pra fazer muita coisa, meninas. Já tá sentindo muita dor na minha perna. Com essa mudança de tempo. Aí eu tenho que parar. Descansar um pouquinho. Pra poder fazer as coisas. Muita coisa. Eu não vou me matar dentro de casa, não, hein? Até a minha voz. Não tá legal, meninas. E eu gosto de chegar aqui falando feito... Né? Ih, com a voz do jeito que tá. Olha a minha voz. Comportamento diferente. Né? E eu falo muito no zap. É muito zap chegando. É muito zap. Eu também tenho que dar atenção. Também é muita coisa. Vocês me desculpem. Tá? O vídeo hoje pra vocês. Bom final de semana pra todos vocês. Se divirta. Hoje é dia de curtir. E até o próximo vídeo. Se der pra voltar, quem sabe que eu volto. Mas eu tô aqui pra mandar beijo no coração de todos vocês. Gratidão. Denise. Beijo. Natasha. Mônica. Roseli. Rosilene. Dalva Salvador. Dalva Félix. Maria Helena. Guima. Todos vocês. E até o próximo vídeo. Carol. Juju. Dario. Alexandre. Todo mundo que assiste a Mara. Muitíssimo obrigado. Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Vem de pertinho, ó. Tchau, meninas e meninos.